Bom dia, boa tarde, boa noite, maravilhosos do youtuber E aí, tudo beleza com vocês, galerinha? Pra quem não me conhece e caiu aqui no meu canal de paraquedas Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Jayane, mais conhecida como Jay França E se você ainda não é inscrito, tá vendo esse botãozinho aí vermelho? Que tem aí, é bem embaixo aqui do vídeo, um botãozinho que tem assim, inscreva-se Você vai lá e clica nele e você já estará inscrito, ele vai ficar em cinza E deixa o like se você gostar do conteúdo, pode comentar As compras da semana, né? Com cem reais E realmente, dessa vez, a gente foi até um pouco mais baixo Mas aí a gente completou com os cem reais, porque algumas coisas a gente também não estava precisando Mas aí, né? Eu fui lá e peguei pra completar os cem reais Aí o que é que acontece? Eu achei que tinha algumas promoções e como lá no mercado também estava inaugurando o açougue Aí tinha algumas carnes com preço de promoção bom A gente não comprou carne, muita carne não, mas a gente comprou uns pedacinhos só pra A gente comeu uma carnezinha porque a gente já tem frango em casa E é isso aí Como estava no precinho razoável, aí quando está no razoável a gente faz o quê? Aí a gente compra, né? Mas quando está caro, não É isso, vou mostrar pra vocês, galerinha, como é que foi as compras da semana, ok? Beijo no coração de todos Então, galera, as compras da semana, ó Vou mostrar, sim, algumas coisas a gente comprou de diferente, né? Porque quando a gente precisa de algo que não é coisas que a gente faz todo mês Que a gente compra todo mês Tipo, um exemplo, esse mês mesmo a gente teve que comprar escova de dente Porque nossas escovas de dente já estão feias e aí a gente já vai trocar, né? Então, esse mês aqui de diferente a gente já comprou uma escova de dente Pra poder... Coisas que a gente não compra, né? Sempre Dessa vez também, ó, galerinha, eu comprei um sorvetinho de chocolate A gente tinha... A gente tem a batedeira E aí, o que é que acontece? A gente ficou sem o nosso motozinho Mas aí, meu amorzinho foi, trouxe o motozinho E agora nós vamos fazer um chocolate... Um sorvete de chocolate Gente, é muito fácil Sai um preço maravilhoso E você economiza bastante e toma um sorvete delicioso, gente Que parece... Não parece assim... Lógico que não é igual, dá que bom, né? Aquela coisa, mas é tão gostoso quanto muito E ainda mais nesse calor, né? Porque já vai começar a primavera O tempo já tá esquentando em tudo que é lugar E é isso aí Gente, o óleo é... Esse aqui pra mim É uma coisa que me dá dor de cabeça, gente Porque eu fico abismada em pagar sete e pouco Quase oito reais no óleo, gente Isso aqui dá gordura Isso aqui não presta Isso aqui vai direto pra... É colesterol E a gente paga, entendeu? Mas fazer o quê? Se na comida tem que ter óleo Vamos cozinhar de banha Mas quem disse? Eu falo que eu vou cozinhar de banha Eu nunca cozinho Aí, gente, ó... Dessa vez não comprei tapioca Tava com vontade de comer esse pãozinho aqui tostado Aí eu falei, ah, vou comprar esse pãozinho tostado Tem o flocão, né? De milho Que a gente come cuscuz Cuscuz com ovo Cuscuz com charque Cuscuz com... Cuscuz Cuscuz com queijo ralado E cuscuz com vida Todo mundo já tá ligado, né? Principalmente pra quem é aqui do Nordeste Aqui da Bahia, né? Então já tá ligado que a nossa... Nossa proteína diária é o cuscuz, né, gente? E aí compramos leite também O leite tá... Ó, isso aqui tá no mesmo preço No mesmo preço Aqui tava na faixa de quatro e pouco Aqui foi cinco e sessenta e nove O óleo tá caríssimo ainda Muito complicado comprar óleo Pra quem realmente trabalha com fritura Deve tá passando um apertinho Porque o óleo tá muito caro É... Compramos o iogurte Sempre de frutas Quando eu não tenho de frutas Que aí eu compro de cajá Que aí a gente... Eu gosto desse aqui Ketchup, sempre esse aqui é o picante É o mais barato, gente Mas ele é picante É o único que tem picante assim Tem outro picante Mas ele... A diferença de preço é tão... Assim Que não vale nem a pena O sabor é tão gostoso desse aqui também Aí dessa vez A gente comprou cerveja assim, né? E... Pregamos o Império Ela é quase meio litro, né? Eu gosto de tomar uns litrões Mas como essa aqui dá quase um litrão, dois desse Aí tava num preço bom Aí eu peguei esse também Gente, como eu falei pra vocês Abri um açougue novo Lá no açaí, né? É... E aí como a gente gosta muito De comprar carne pesada De balança, né? Cortando um pedaço Achei o açougue maravilhoso Estou de parabéns Muito... Tudo muito limpo Tudo muito organizado Tudo muito bem precificado Dá gosto de ir num açougue lá do açaí Aí o que a gente fez? Eu falei assim Mô, não vamos comprar um pedaço hoje não Porque Jones, ele Como o estúdio dele é um pouco mais distante Às vezes ele é almoço pro lado de lá E aí... É... Falei, não Vamos comprar um pedacinho só, né? Não precisa comprar muita carne não também Porque... Né? Além de estar cara A gente sabe que carne não tá uma coisa barata Mas pra comer uma carninha também A gente vai aí Comprar uns pedacinhos só pra... Comer uns dois diazinhos Tá? Já tá bom demais Ele também vai comer a carninha A gente come Então, matou a vontade É isso Mas olha o preço da carne Quanto é que tava o quilo 31,50 o quilo É... Bife borboleta Gente, nunca comi esse bife borboleta Não sei nem da onde é Mas... Borboleta deve ser só o nome Eu não sei da onde ir É da Friboi Deve ser boa Apesar que a Friboi tava aí com papelão, né? Ah não, gente Foi um mensalão Vixe, eu tô falando merda já Tá Então aí a gente comprou aqui também Com... É... Nossa proteína diária também Que é a sardinha com molho Porque aí eu faço um cuscuzinho Com sardinha Ou então eu faço um macarrão Que fica delicioso, gente Que eu... Um dia desses aí qualquer Eu vou fazer a receita do macarrão Que eu faço com sardinha Que é maravilhoso pra vocês Cominho Corante, né? Que é colorau Cominho, né? Pimenta do reino Um tomatinho Que a gente já tinha uns tomates aqui Mas aí a gente comprou mais tomates E o resto a gente já tinha, né? Comprou um limão Porque acabou Coentrinho Porque sempre a gente compra coentrinho, né? Pra deixar mesmo Quando tem a gente compra de novo Um queijinho ralado Pra comer com a pipoquinha Comer com macarrãozinho Gente, sim Eu como pipoca com macarrão Ou Eu como Pipoca com queijo ralado Aí já O... A fralda Como diz Jones Do mês, né? É... Aqui tem... Eu comprei mais sabão em pó Tem um monte de sabão em pó aí, gente Mas eu comprei mais sabão em pó Pra poder não faltar E... Uma... Um clorito Que é uma água sanitária, né? Isso aqui, gente Eu gosto... Eu não... Não pode faltar aqui em casa também Porque aqui Tem que ter também Porque a gente tem cachorro E aí pra fazer a limpeza do piso, né? Fora do banheiro Tem que ter... Que boa Não pode faltar aí nunca Pois então, gente Essa... Ah, sim E mais o... Vício diário, né? O vício da vida da gente também Que é esse aqui Gente, não Meu Porque Jones não come Jones não é muito fã E aí eu gosto do meu Cook Noops Fora o biscoito, né? E o Ruffles Que dessa vez eu já vim comendo Porque eu estava com muita fome É isso, galerinha A compra deu... Olha, foi certinho, hein? 101 reais e... Com 87 centavos, né? Ultrapassou 1,87 Mas é isso, ó Deu pra comprar algumas coisas, assim Que dá pra gente se alimentar Feijão, arroz Macarrão Varinha de trigo Essas coisas a gente tem aqui em casa, né? Porque aqui no momento só Tá nós dois E quando minha filha vinha pra cá Também não come essa... Muito feijão Muito arroz não é de batalhão É bem mais razoável aqui Em relação a isso Mas é, é isso Mais preocupada mesmo com o café Assim, né? Do café da manhã E o café da noite Que pra gente é bem importante É isso, galerinha Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Mais um vídeo aí De comprinhas, né? É... Conforme também a gente for Acelerando Se a gente comprar menos Porque tiver tudo muito caro Eu falo pra vocês Mas aí Essa semana Check Gostei, hein? Consegui comprar O que eu queria Com os 100 reais Galerinha Olha, deixa eu perguntar pra vocês A gente aqui em casa Costuma trocar escova De 3 em 3 meses A escova de dente Bota aí pra mim Por favor Nos comentários Quanto tempo vocês demoram Pra trocar a escova de dente De vocês Porque é muito bom A gente trocar A escova de dente Mais vezes Comenta aí Quanto tempo vocês demoram Pra trocar a escova de dente De vocês Um beijo, galerinha No coração de todos vocês Se inscreve no canal Deixe o like Curte esse vídeo E se puder Compartilha com seus amigos aí Vai que eles também Queiram saber Quanto é que tá os preços aí, né? Pra fazer um comparativo Beijos Fui Tchau 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 Tchau